Três... Essa vez. Cinco. Estou fora. Estou fora. Eu volto na próxima rodada. Mesmo jogo. Pôquer de cinco cartas. Mas... Quando eu banco... Eu gosto de começar com todas as cinquenta e duas cartas. Só uma coisa pior que um escroque. É um escroque desastrado. Segura aí. O que é isso que está fazendo? Olha, fiquem com o dinheiro. Eu só quero meu cavalo. Eu vou embora. Você vai ter o seu cavalo e o cheiro de uma corda. Não, não. Me dá. Me leva. O que é isso que eu vou fazer? Bora, bora, bora. O que é que houve? Quem é que você estava tirando? Parece que virou uma festinha de enforcamento. Quem vai enforcar quem? Eles pegaram o estranho roubando. É só expulsá-lo da cidade. Não precisa linchar. Não precisa linchar. É só as asas. Não precisa linchar. E agora, bem. É só... O que é que você estava fazendo? É só isso que vai ficar. Eu sei que vai estar. O que pensam que estão fazendo? O que pensam que estão fazendo?